uma outra coisa, galera, que teve aí durante a semana, antes da gente falar um pouco como vai ser o lançamento de amanhã é o lance aqui da nossa, ah, vamos falar disso aqui então, ó essa bomba velha aí essa bomba velha aqui não, o foguete que vai lançar defasado, ah, vamos pegar aqui as imagens do pedaço tem um monte de foto lá, não tem? ah não, vamos pegar isso aqui primeiro depois a gente fala se tá chique, olha aqui, ó isso aqui é muito legal, galera vou pegar aqui, eu adoro esses caras aqui esse cara é bom, um monte de chinês me seguindo, cara esse vídeozinho aí que tá maneiro esse aqui tá, né, esse aqui é o comprimento deles, né sacou, né, Serjão sacou, né, tudo então, galera, o que que aconteceu, né sábado, a Xang E6 pousou lá na Crateia, eles erraram o pouso, né eles erraram 16km, né, foi isso? a cara é que é super fácil errar depois a gente liga é muito difícil acertar o pouso na luta o pessoal acha que é fácil, cara eles deram uma erradinha, tá, mas tudo bem pousaram no lado oculto da lua, na cratera Apolo ali no Bacia Aitken do Polo Sul falaram que eu pousava uma hora e pousaram bem antes por isso que eles erraram 16km, né, aquela coisa, né não mostraram pra ninguém simplesmente não mostraram pra ninguém e quando eu transmiti lá de noitão lá de madrugada já era quando a TV chinesa fez um especial lá e o cara mostrou tudo falou tudo, tal, não sei o que então isso aí, beleza e ela já voltou aí, ó tá voltando, tá isso aqui que vocês estavam vendo agora é o comecinho aqui desse vídeo é o vídeo dela se acoplando lá na órbita da lua olha isso aqui que demais, ó olha aí, ó ó, ó, ó pimba dá ali, ó isso é a China, cara acoploi aí olha aí, dá uma dá uma isso não é fácil de fazer, tá vai ser o que chama de single stage to orbit que é sair da superfície até a órbita no estágio único e fazer uma acoplagem não é algo simples de se fazer e ainda fazer retorno pra Terra isso daí é basicamente eles treinando o que eles vão fazer com tripulação na prática é, né que é o mesmo tipo de manobra é o mesmo tipo de manobra exatamente só que eles já fazem é a segunda vez que eles fazem isso já é é, eu falei, cara que do mesmo jeito que o Elon Musk aprendeu a pousar foguete a China aprendeu a pousar na lua, cara porque eles vão de boa enquanto os outros sofrem a nave cai de lado a outra não sei o que tropica, né tropica, tal cara, a China pousa é a segunda vez que ela pousa no lado oculto da lua a Chang'e 5 aquela vez deu certinho pousou também trouxe a amostra todas as naves dele não tem problema é, esses caras chineses eles fizeram uma recapitulação colocando todas com carinha triste com aquele xizinho no olho isso que deu errado e só as dele com um sorrisinho, cara só as dele com um sorrisinho então foi isso aí que aconteceu, tá, galera nesse final de semana aí no sábado para para domingo e agora ela já voltou isso aqui é a broca que eles usaram ó é, fica a China usando vacilo aí, cara isso aí é a broca que eles usaram parece furo de sonda que a gente faz aqui em mineração cara, dois metros e meio de sol dois metros e meio, cara eles furaram pra caramba o solo da lua isso aqui, ó à medida que ele vai furando a amostra vai correndo aqui por dentro do cano ó é, já encapsula, né já encapsula já vai direto lá pro negócio aí, ó é um canister, né é, isso mesmo é tipo testemunho de rocha, né exatamente é igualzinho a gente tira testemunho de rocha e aqui tá os caras as imagens também, ó são muito legais, cara fale o que você quiser, cara fale o que você quiser da China, cara não, teve uma imagem que eles postaram do... do rover pousado que eu achei que pra mim é uma das imagens mais legais que eu vi da lua ah, vamos pegar aqui que é assim, é uma imagem é, que eles fizeram pô, aquela imagem pra mim entra pra história, cara é uma imagem muito legal, cara aí o pé o pézinho né que eles colocaram eu vi aquela do vídeo do vídeo deles começando a perfuração da cabroca que acho que é isso aí, ó é olha lá que legal, ó isso aí, galera imagem da China furando o solo lunar lá do lado e os chinesinhos lá ó, de boa de boassa, cara é uma imagem boa, né geralmente as imagens na lua são bem ruins então não é que elas são ruins é porque a NASA fica mandando câmera de engenharia e esquece que as pessoas tem que ver as coisas entendeu? manda câmera de engenharia muitas vezes que é aquela câmera branca e preta aí fala não, porque aqui não precisa botar uma câmera colorida aí vai a chinesada bota uma câmera colorida que fica uma boa imagem aí a NASA fica com cara de topeira assim como quando eles fizeram agora no Perseverance que meteram as câmeras mais legais no pouso a imagem ficou excepcional de bonita exato e o cara falou o cara que fez aquilo lá ele comprou a briga lá pra fazer aquilo na NASA no JPL lá pra ele fazer tipo, eu quero falar pra que que vai fazer isso aí? olha essa imagem isso aí, galera é o braço, ó trazendo a amostra e depositando na sondinha ali, ó isso é impressionante, cara isso é impressionante mais olha isso, olha a imagem, cara olha aí e assim, essa imagem aí tá mais, mais imagem bem de câmera de engenharia mas olha todas as outras entendeu? esse é o ponto olha todas as outras olha a soma, né? então a NASA nesse ponto aí ela tem condição de fazer muito mais do que a China esse é o ponto que eu achei legal que falar ah, sim tem muito mais orçamento tem muito mais orçamento do que a China é isso mesmo então tá aí, ó eles fizeram um serviço muito bem feito, ó furando, bonitinho ó ó ah, é porque só pra falar teve dois métodos, tá? que a China usou dessa vez um foi perfurar e o outro foi com a colherzinha ela coletou amostras isso aí é a colherzinha é, porque ela coletou amostras de dois metros de profundidade e amostras da superfície deixou lá uma cruzinha, ó já marcou lá é nosso é nosso e agora? fala deles é assim, a gente conhece a geologia da da, muito pouco da geologia da lua na prática assim, se você for ver por por perfuração, né mas já viu o livrão novo que eles lançaram? quem? a China? não não? depois eu mostro pra você a China lançou eu já falei aqui pra galera o negócio de Pix lá eu queria o Pix pra comprar o livrão da China o livrão da China custa 1.700 libras, cara nossa nossa assim ora o que que tem nesse livro? é o melhor mapa é o melhor mapa geológico já feito da lua ah, que eles fizeram o levantamento, né é chinês, cara chinês aonde que tá aquela porque aqui só vai aparecer o Weibo eu postei no meu no meu deve ter lá que eu lembro de que eu postei a foto aqui no Pedrão aqui é eu lembro que eu postei essa foto se você colocar no mídia ali acho que vai aparecer isso aí tá longe pode subir porque isso aí tá bem mas aqui não, apesar que foi antes mesmo de Starbase foi antes, né foi antes de aqui, ó tá aqui, ó tá aqui, ó nossa, essa foto é maravilhosa, cara olha aí, ó essa foto é muito legal pô, cara que legal isso porque ela ela levou um roverzinho pregado do lado ali, né descone de das não, não e aí ela soltou esse rover, pessoal e aí esse rover caiu e o rover fez a imagem isso aí, galera é a sonda Chang'e 6 pousada no lado ocultador tá ali o braço que fez a coleta das amostras e tá aqui a parte de cima que voltou pra acoplar com a sonda e voltar pra terra a gente só ficou sabendo desse roverzinho quando eles mostraram a carga sendo encapsulada, né aí a galera opa, tem um rover aqui sim foi aí que o pessoal viu exatamente, exatamente eles não falaram nada são muito fechados, né são muito mais mas aí só pra entender eles lançaram esse rover ele se afastou e tirou essa foto, tá pra quem achar que é que é montagem, né e eles já tinham feito isso em Marte, né sim aquela vez que ele jogou o roverzinho foi andando ficou muito fera aquilo, cara isso aí isso marca, entendeu isso marca essa imagem tá muito legal cara isso é isso vai é parte da história da humanidade, cara entendeu isso aqui é muito fera os chineses estão andando muito bem nesse ponto pena que eles ainda são muito fechados nada, nada cara tá aqui ó a bandeirinha chinesa na lua é e aí fala ali e aí o administrador da NASA teoricamente não sabe o que que tem no lado escuro no lado oculto da lua e diz que lá é tudo escuro aquilo lá foi terrível né que ódio que eu senti eu achei que a gente tava na na Space BR com aqueles caras lá não, cara eu falei pro Sérgio que eu acho que esse vacilo foi muito pior porque a NASA a NASA pousou na lua a NASA tirou foto da lua do lado oculto cara nos anos 70 60, 70 todos os astronautas passaram pelo lado oculto então, cara me fala uma groselha dessa, entendeu todos eles impressionante